O governador José Ivo Sartori recebeu nesta terça-feira no Palácio Piratini a visita do embaixador de Israel no Brasil, Yossi Shelley, que cumpre a primeira agenda oficial no Rio Grande do Sul desde que assumiu a embaixada há cerca de cinco meses. No encontro, foi discutida a possibilidade de cooperação em áreas estratégicas como saúde, segurança pública e agricultura. Escutar um pouco os desafios do governador e também promover as coisas israelitas que estão muito conhecidas na área de inovação, segurança pública e também saúde. Temos uma agenda como cinco dias aqui para ver todos os assuntos particulares como secretários, como instituições de comércio e tudo. O Rio Grande do Sul é o segundo estado brasileiro que mais exporta para Israel, com negócios que somaram no ano passado mais de 50 milhões de dólares. Entre os produtos mais exportados estão polímeros de etileno, polímeros de propileno e trigo. São 70 anos da fundação do estado de Israel. O Rio Grande do Sul tem uma relação próxima com Israel. Nós temos várias empresas de origem de capital israelense aqui no Rio Grande do Sul, algumas envolvidas com alta tecnologia, sistemas de defesa, displays para aviões, caças, enfim. E também Israel detém muita tecnologia na área da agricultura, na área envolvendo aspectos ligados ao setor de segurança pública. Então o Rio Grande do Sul tem muitos aspectos que podem avançar nessa aproximação bilateral entre Rio Grande do Sul e Israel.